Música Tamo junto pessoal ligado no agronócio Não fui eu que atolei o trator aqui não Deixa eu sair daqui que eu quase já tomei um capote Tô aqui com o Robson, e aí Robson, beleza? Beleza, bom? O Robson é agricultor aqui na região Não foi ele também que atolou o caminhão, quem foi foi o Amil Isso aí Amil de fazenda os canteiros aqui, acabou atolando o caminhão O Robson aqui tá pra desatolar o caminhão E eu vou acompanhar com ele e ajudar ele a fazer esse trabalho aqui E vamos saber um pouquinho também da história dele Que é agricultor, há quanto tempo? 14 anos Há 14 anos, vem com nós Robson, conta um pouquinho pra nós Você é de onde? Eu sou de São Meduna, Pernambuco Pernambuco, São Meduna Aqui na região tem bastante gente de São Meduna Cara, aqui é realmente, a população aqui é tudo nordestina, né? É, né? Tirando alguns que tem aí que é japonês Mas o resto é tudo pernambucano Tudo pernambucano É, isso aí Faz tempo que você tá pra cá, Robson? Cara, aqui em São Paulo mesmo faz 15 anos que eu tô aqui em São Paulo Fazer 15 anos que o senhor tá aqui Quantos anos o senhor tem? Eu tenho, eu fiz 38 38 anos? Ah, é novo, é um agricultor novo Sempre trabalhou na agricultura? Sempre na agricultura, meus pais E sempre aqui na região de Mogi das Cruzes? É, depois que eu vim do norte pra cá, sempre aqui na região de Mogi Sempre aqui Ah, legal E aqui você trabalha com o seu cunhado? Que você falou, é o cunhado? Não, meu primo Primo? É, meu primo Eu prometo é seu primo Meu primo A roça do lado Minha irmã É a sua irmã? Isso Ah, legal Aqui ó, a gente tá em Mogi das Cruzes Aqui em Jundiapeba Onde tem as roças A minha roça era ali do lado Pra quem lembra aí É três roças pra lá Ó o dedo aqui pra lá E quem não viu Tá, faz convite de assistir os vídeos aí no nosso canal E vamos acompanhar o Robson aqui Tirar esse trator É, só agora esperar ele pra vir pra ligar o trator aqui, né? Porque É, a ideia né Robson É limpar ali na roda, né? É, a ideia é limpar aqui a roda mão um pouquinho E dá pra ele vir Se ele não vier, a gente coloca uma madeira aqui Por baixo aqui Amarrar o pneu na corda E o bicho dá um pulo E vamos lá Vamos lá Entendeu? Vamos que vamos Vamos tentar Vamos tentar Robson, eu vi aqui que ele preparou uns canteiros Os meninos estão ali também Pra plantar o que? Vamos plantar um pouco de covo aqui Cove? É Que espete de covo? Covo-manteiga? É o covo-manteiga Covo-manteiga, é Covo-manteiga nessa época é bom, né Robson É bom, sempre é bom, né? É bom, é bom de venda Fazer uma feijoada aí Opa! Aqui tem uma observação que eu quero fazer, ó Tá vendo aqui como a roça do lado é mais alta do que a roça aqui do Hamilton? O Hamilton costuma fazer os canteiros sempre com trator E aqui do lado o Kleber Que tá ali, ó Aquele ali, ó O Kleber faz um canteiro bom com o Tobato, hein? Eles trabalham só com o Tobato nessa horta aqui O Tobato é levinho Aqui na nossa região a terra é turfa Em brejo, né? É meio brejo, meio pântano Então A Tobato é leve e não afunda a terra Aqui ele faz sempre no trator, ó Afundou um pouco a terra Você pode ver que a ponta da roça é mais alta Do que aqui, o final, onde a gente tá Aí fica uma observação, ó Aí fica tudo amaladinho Aí fica tudo amaladinho Enquanto o Hamilton não vem pra desatolar o tatuá Vamos conversar com os meninos aqui Bom dia, gente Bom dia Aqui tá o Matheus Aqui tá o Nicolas, né? Acertei, Nicolas? Acertou Ó, você é o cara O Nicolas é o cara da cebola E aqui tá o Robson Robson, me fala uma coisa Eu tô vendo vocês cortando a raiz dessa couve Por quê? Porque assim, ela pega melhor, né? Ela vem mais rápido Como é que é a raiz mesmo Se botar assim, ela não pega Entendeu? Aí a gente corta ela Isso aqui é o máximo uns oito dias Você pode arrancar ela de volta Que ela tá com a raiz nova já Ah, tá Tá verdinha já E o Robson, e tem um esquema pra cortar aí? Porque eu vejo que você Não, a gente tem um esqueminha certo, né? Tem um quanto melhor pra cortar ela Que ela vem mais melhor Ah, entendi Aqui é as que estão cortadas Já estão cortadas já Vamos mostrar um corte aí pro pessoal, por exemplo Essa aí você já cortou toda Vamos pegar uma Pega um onda aqui Ali de cortar Melhor Ali tá o Matheus, ó Diz que a agricultora é uns 70 anos já É isso, Matheus Já sabe de tudo, ó Isso é danado A gente tá dando aula em faculdade Aqui, ó Vamos lá Você pega aqui, você corta ela meio Melvó, assim, ó Ah, entendi Meio talhado, né? Meio talhado Essas pontinhas aqui a gente pega e coloca na terra Aí ela vem mais rápido Vem mais rápido Ela vem mais rápido e fica melhor, né? Tá certo Pra gente plantar também E essas mudas aí vocês arrancaram de? De outras De outro De vocês mesmo? De outro couve lá É, de outro couve mesmo A gente pega A gente pega o couve Aqui A gente vai lá e sempre ela põe essa mudinha do lado dela A gente vai arrancar as mudinhas de lá Ah, entendi É isso, ó Mandar na terra Agora manda na terra Ô, Robson E você tem um canteirinho rastelado aí pra mostrar pro pessoal qual o espaçamento que o senhor usa entre uma planta e outra? Aqui mesmo Por exemplo, vamos lá mostrar uma? O espaçamento, Robson, quando dá experiência vai no olho, né? É no olho É, já planta no olho Porque a gente é no olho mesmo Pra quem não sabe, tem muita gente que fura o espaço pra dar o espaço certo Pra dar o espaço certo e tal Eu, no caso, era um que fazia isso Aqui, ó Aqui, vamos ver Deixa aqui, porque ele vai passar o trator aqui Mas o espaço é aqui, ó Quanto mais ou menos? Um, dois palmos? Uns dois palmos Dois palmos em linha E aí um canto do canteiro pro outro É Aí aqui a gente vai já do outro lado também Fazendo a mesma coisa aqui, ó Primeiro giro Ah, você põe na ponta de lado do canteiro ou na ponta de cá? Aí tem a vez que a gente, que o canteiro é meio largo, a gente põe um em triângado assim, ó Ah, tá, aí em X, né? Põe um no meio Em X, é Entendi Fica em X Boa Entendeu? Aí fica em X Aqui a gente pode dar uma arrumadinha nela A gente faz a mesma coisa aqui, ó Tem um espacinho aqui Vai espaçamento e vai ponta Eu vejo, Robson, também Que tem umas mudas, por exemplo, essa daqui Maior do que essa Maior Maior Chega mais rápido Chega mais rápido, né? É, chega mais rápido É, porque também a couve vai colhendo por folha, né? Por folha, por folha Outra pergunta que eu queria te fazer, Robson Quanto tempo assim, mais ou menos Pra você fazer a primeira colheita aqui Do jeito que o senhor tá plantando? Cara, daqui vai uns... 20 dias, mais ou menos 20 dias você tá fazendo a primeira cata Primeiro cata Tá certo E quanto tempo dura? Ela assim, você vai colhendo durante quanto tempo? Cara, se você cuidar bem, mesmo aqui vai uns... Uns seis meses ou mais Seis meses ou mais A couve, é que como vocês tem bastante aqui, vocês desbrotam ela, né? E acaba pegando... Desbrotam, desbrotam... E você usa algum tipo de adubo específico ou nem adubo, não anda? Não, a gente usa adubo e esteco Adubo e esteco É, esteca também Beleza, valeu, Robson Falou Mas tem gente que ama mesmo, tinha gente que ama mesmo Tão andando no meio Obrigado, Robson Nesse Com releite Tão e esse... A próxima empresa E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL